Os motoristas de aplicativo da plataforma Uber podem ganhar nova tecnologia para acionar a polícia em casos de violência. O sistema considerado mais eficiente que o botão de pânico já é utilizado no Rio de Janeiro. Essas e outras propostas, como a implantação de um corredor azul para motos em algumas avenidas de BH e a volta de motoristas que estão bloqueados pela plataforma, foram discutidas em reunião da capital. 50% dos motoristas que prestam serviço para Uber no estado de Minas Gerais e que foram banidos nos últimos 15 dias devem receber uma nova autorização da empresa para continuar trabalhando. A decisão foi anunciada durante uma reunião na Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais. A Rádio Tatiá ouviu motoristas do aplicativo recentemente que relataram que alguns passageiros oferecem outros meios de pagamento e alguns deles chegam com propostas sexuais. O motorista, ao negar, normalmente é denunciado por quem solicitou a corrida e o profissional se surpreende ao ser banido pela plataforma. De acordo com o Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Calazans, as contas que serão reativadas são apenas aquelas que os motoristas não estão respondendo o processo criminal. Nós apresentamos uma lista de 60 contas que foram bloqueadas pela Uber nos últimos 15 dias. Eles estão recuperando cerca de 50% dessas contas. Que eles avaliaram de fato, é possível rever esses bloqueios. Isso não inclui antecedentes criminais. Todas as contas que têm antecedentes criminais continuarão suspensas até que aquela pessoa se resolva o problema na justiça. Outra coisa, foi muito discutido o ponto de apoio. As mulheres têm reclamado muito, principalmente as que rodam com carros e motos. A Uber decidiu fazer algumas parcerias com alguns colaboradores deles, como supermercado, ou restaurantes, ou pontos maiores, como rodoviária, ou aeroporto, para que os trabalhadores da Uber utilizem esses pontos de apoio. Então nós vamos negociar com a prefeitura e com a Uber, onde serão esses locais. A presidente do sindicato dos condutores que trabalham para aplicativos em Minas Gerais, Simone Almeida, que esteve na reunião, comenta sobre o pedido de segurança para os profissionais. Nós já tínhamos conversado com a polícia militar, nós queríamos que fizesse uma central, onde a gente poderia colocar um botão de pânico, no qual a polícia poderia monitorar os motoristas. Nós vamos pedir essa segurança diretamente para a Uber. De acordo com Carlos Calazans, não será utilizado neste momento o botão de pânico, e sim uma nova tecnologia em que o motorista aciona a Uber em caso de ameaças. E com a localização ativada, a própria empresa aciona a polícia militar. Aparentemente nós vamos usar uma situação que é feita em Rio de Janeiro, que a Uber implantou uma parceria com a polícia militar e com o governo do estado do Rio de Janeiro, que tem ajudado muito essas questões dos assaltos e da violência. Nós vamos tentar discutir esse modelo para trazer para cá, que melhora um pouco a questão do botão do pânico, para o motorista acionar quando ele se sentir perseguido ou então ameaçado. Uma outra coisa também muito discutida, a Uber estudar uma possibilidade de remuneração nas madrugadas, no sábado e no feriado, eu insisti muito com isso. E eles também, uma coisa que é a conta fake. Tem muita conta fake no aeroporto de Confins, que as pessoas utilizam os carros como se fosse conta fake, e eles estão adotando um sistema que eles estão trazendo dos Estados Unidos, para as pessoas mexerem o rosto. Porque tem muita conta que a pessoa faz uma conta fake através de uma foto fixa, mas não sabe que aquela foto é do condutor do veículo. Então ele teria que mexer o rosto para a Uber reconhecer e não ser conta fake. Ainda na reunião foi discutida a criação de uma espécie de bandeira 2, em determinados períodos do dia, para que os motoristas possam ter um faturamento maior. Além da criação de um corredor azul em Belo Horizonte, para motos de aplicativos. A proposta para oferecer mais segurança aos motociclistas que estão a trabalho, será levada para a Câmara Municipal e a Prefeitura da capital. Eu pedi todo um cuidado com as motos, agora tem um apelo a princípio, para que até que a gente se resolva uma grande regulamentação das motos, a Prefeitura traga de São Paulo, o que aconteceu em São Paulo, traga para Belo Horizonte, que é a faixa azul. E alguns corredores de Belo Horizonte, pode ter a faixa azul, onde corre só a moto. A empresa Uber não quis comentar as decisões tomadas. O espaço segue aberto. Repórter Vanusa Rezende. O espaço segue aberto.